Eu vou ficar de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Ninguém manda nessa raba Ninguém manda nessa raba E ela vem, sacolejando a raba, na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba, na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Tem babado não, nega, Matheus Reimer, é só mil, tá? A turossu tá bom careca Vai, 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 toma, 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 toma Eu vou ficar de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Ninguém manda nessa raba Ninguém manda nessa raba E ela vem, sacolejando a raba Vendido seu neném Que é botado na baba Isso eu vou te dar também Só botado na meu bem Só botado na meu bem E ela vem, sacolejando a raba Vendido seu neném Que é botado na baba Isso eu vou te dar também Só botado na meu bem Só botado na meu bem